Perfeita Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Caiu o dinheiro botando papo Olha não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Olha se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer A três por um estourou Eu já tava bem Eu já tava bem Eu já tô bem Alô Cipuí, alô Cipuí, alô Cipuí, ao lado do Bahia. Essa aqui tá no bote. Essa aqui tá no bote. Eu fui, fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. O triângulo de amor dessa vez é o teu corpo. Puxa de tudo. Imágica. Cabeça. Puxa de uma vez. Pra ser passada, pode beijar na boca aí. Pode sim. Puxa de uma vez. Puxa de uma vez. Puxa de uma vez. Puxa de uma vez. Puxa de uma vez.